Boa noite a todos. Parabéns pela vitória, professor. Entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda após Fortaleza 1, Pacaju e 0 pelo Campeonato Cearense. Boa noite, Voivoda. Tudo bem? Aqui é André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Hoje, pela primeira vez, você utilizou um trio de ataque formado por Romarinho, Romero e Moisés. Qual a avaliação que você faz desse trio atuando junto e se é uma possibilidade real que se mantenha essa ideia de variações táticas ainda para outras partidas da temporada? Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Sim, hoje utilizamos do início os três atacantes. Em determinado momento, Romarinho podia se convertir em um meia. Enquanto à segunda pergunta, como aconteceu no ano anterior, o time tem a versatilidade, a inteligência e a predisposição para adotar o sistema táctico que eu considero o mais apropriado para enfrentar cada jogo. Olá, Ézio Rodrigues, Rádio Pitaguari AM 1340. Boa noite, Voivoda. Parabéns aí pela vitória sobre a equipe do Pacajus nessa primeira partida das quartas de final do campeonato cearense. E eu queria perguntar para o vosso técnico sobre a questão das alterações. Em um determinado momento da partida, você tirou os três jogadores de frente da equipe do Fortaleza, o Romarinho, o Silvio Romero e o Moisés, e colocou aí o Matheus Vargas, o Renato Kaiser, no caso, e o jogador Robson. Aí eu queria perguntar, Voivoda, qual o sentido de você ter feito essa alteração? Foi para fazer uma troca para recuperar o gás do ataque tricolor, ou porque você queria atacar, usar outra abordagem para cima do sistema defensivo da equipe do Pacajus? Aí, no caso, eu desejo uma ótima noite, um ótimo final de semana, e cuide-se bem. Eu decidi o mudança de jogadores de ataque, a competição entre eles é muito igualada, o desgaste de atacantes também é um desgaste físico que eu necessito gente sempre com ou com a frescura. E eu buscava outra variante em ataque, o Silvio Romero nos dá a presença de área, com Romarinho, com um versus um, e Moisés, o velocidade. Eu, quando fez a mudança por Kaiser e Robson, eu buscava mais diagonais e mais força em quanto aos últimos metros, com dois jogadores que estavam com o resto físico melhor. Essa é a explicação de variantes. E em quanto a Vargas, eu considero que um nome mais ou meio que provocasse rupturas desde atrás para o Frenchy ou podia causar dano ao nosso adversário. Anderson Azevedo, futebolês. Boa noite, Voivoda. Um jogo como a gente imaginava. Um Pacajus mais atrás, esperando o Fortaleza. E o Fortaleza com dificuldades para criar, para finalizar. Realmente é complicado quando um adversário vem mais para se defender. Qual o tipo de alternativa que o treinador tem que conseguir fazer num jogo desse para tentar abrir a marcação, fazer com que o adversário acabe errando, forçar esse erro. O time conseguiu vencer, mas o torcedor não saiu muito satisfeito com o que viu em campo. Estes partidos que são muito fechados, que o adversário fecha muito suas líneas e o compacta muito, ou necessitamos, primeiro, uma circulação muito rápida, com uma precisão. e isso acho que é o mais importante. E depois disso, nós tivemos muita pose de bola, tivemos no segundo tempo três ou quatro situações muito claras, ou também é verdade que o primeiro tempo ou a Fortaleza lhe costou o criar situações de gol. Teve pose de bola, tem bom funcionamento, mas os metros finales não podemos finalizar jogadas. Tem que seguir trabalhando e eu confio que o funcionamento do time vai seguir melhorando. Boa noite, Voivoda, Sérgio Moura, o conselheiro, portal Debate Tricolor e canal Tricolor do PC 1918. Voivoda, até que ponto o time do Pacajus dificultou as ações do Fortaleza na partida de hoje? Ou podemos imputar esse placar tão magro algumas dificuldades encontradas não só pelo time, no aspecto tático, no conjunto, ou também a gente pode atribuir isso ao desempenho, fraco desempenho técnico dos jogadores escalados na partida de hoje? Queria uma sua avaliação em relação a esses pontos aqui que foram colocados. Esta é a nossa pergunta. Muito obrigado. En quanto ao desempenho, eu acho que o funcionamento até a zona de finalização foi bom. O time esteve bem, com boas movimentações em esse setor do campo, eu acho também que o time faltou criar opções de gol por diferentes motivos. Em algumas ações, nossos jogadores que têm o desequilíbrio não puderam fazer esse desequilíbrio de um versus um para terminar as jogadas. Em outras ações, faltou a precisão. Em outras ações, o adversário muito fechado não permitia encontrar os espaços. é uma situação que eu tenho que trabalhar e seguir insistindo em encontrar as soluções a esse tipo de partidas. não sempre vamos encontrar esse tipo de partidas, mas em algumas oportunidades o adversário fechará suas linhas e nós temos que saber ou romper essa estrutura defensiva do rival. Jorge Telmo, Rádio Metropolitano e a voz da Fiatricolor. Juan Pablo Voivoda, você esperava essa dificuldade toda para fazer apenas 1 a 0 na equipe do Pacajus? Sempre espero dificuldades de partidas. As partidas são muito difíceis ou por mais que um adversário seja de categorias inferiores, sempre espero partidos complicados porque eu faço muito que estou em futebol, você também, e ninguém partido se gana com o nome. Os partidos se ganam dentro do campo de jogo e isso certifica cada vez mais o pensamento que temos sobre futebol. Boa noite, professor Voivoda. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis. Eu só queria entender, professor, gostaria muito da sua opinião e obviamente da sua informação a respeito sobre o Marcelo Boeck. Como um goleiro que era titular do time ano passado, renovou o contrato e não fica nem relacionado para uma partida contra o Pacajus no campeonato cearense. O que foi que aconteceu ou o que está acontecendo com o Marcelo Boeck? Porque dos titulares do ano passado que permaneceram, ele é o único que ainda não teve a oportunidade de jogar nesta temporada. Agradeço demais se o senhor puder responder. Muito obrigado. Lógicamente que eu posso responder. O Marcelo Boeck eu conheço, você conhece, o torcedor de Fortaleza conhece, sabemos o que ele pode responder e não encontro dúvida nisso. Ele está em Fortaleza, é um jogador importante para o time e continuará sendo um jogador importante para nós. É verdade que ele ainda não participou e ele está trabalhando bem como sempre trabalhou. Não tenho mais que aportar sobre essa pergunta. Confiamos em ele como confiamos em cada um de nossos jogadores. Edmilson Barbosa, Rádio Clube AM1200 e Canal Fala Tricolor Oficial. Voivoda, faltou intensidade no Fortaleza hoje, obrigado. Boa noite, Voivoda, Paulo Matheus do Express Tricolor, primeiramente parabenizar pela vitória. Voivoda, o Fortaleza hoje encontrou bastante dificuldade para furar o bloqueio da defesa do Pacajus. Conseguiu ali no segundo tempo através de uma jogada aérea com gol de cabeça do Tite. Na sua opinião, o que faltou para o Fortaleza conseguir furar esse bloqueio e criar mais chances na partida de hoje? Acho que não é o problema de intensidade. Somos partidos totalmente diferentes do partido que aconteceu com Bahia, partido diferente que aconteceu com Ceará e partido diferente que aconteceu quando nós jogamos com Náutico, Botafogo. Todas as partidas têm suas dificuldades. A dificuldade do partido que estamos analisando é que o funcionamento foi bom enquanto após de bola em finalização de jogadas nós temos que criar mais opções para o finalizar. Acho que no primeiro tempo faltou finalizar, no segundo tempo tivemos mais finalizações mas eu necessito finalizar com mais jogadas que estêm perto do gol. Muito obrigado professor e boa noite. Boa noite para todos. tchau,